Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos também os professores, nossos colegas aí de profissão. Estamos iniciando a nossa segunda aula da disciplina de Introdução à Informática do curso de Técnico em Cooperativismo pelo Instituto Federal de Rondônia. Seja muito bem-vindo, professor William. Obrigado, professora Naira. Bem-vindo a todos, mais uma aula. Professores, alunos, estamos mais uma etapa dessa jornada aí. A gente vai aprender mais um pouco, mais uma tarde de grandes conhecimentos, professor Naira. E vamos, já estamos aqui online no site, no chat, perdão. Então vamos trocar ideia, conversar, tirar dúvida. Podem ficar à vontade aí. A gente vai estar aqui 100% para poder estar trocando ideia com vocês. Isso mesmo, gente. E só para relembrar, na aula passada nós falamos sobre o ambiente virtual de aprendizagem. Então nós vimos aí como que acessa, quais são os links que vocês vão precisar acessar, as tarefas, questionário, as mensagens para poder enviar as dúvidas para o professor e para a gente aqui também, porque tem esse acesso para quem tiver acesso ao ambiente virtual, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uso de hiperlinks, conceitos de internet. Vamos abordar também o que são browsers. Que palavra difícil, hein, professor? Bonita, né? Browsers, né? A informática tem essa particularidade, é tudo em inglês. Tudo que a gente fala, quem trabalha com programação, é tudo em inglês, porque veio a partir dos Estados Unidos, americano. Eu vou explicar tudo isso certinho para vocês logo mais. Vamos falar também sobre sites de busca, né? Quais são os principais, como a gente faz uma busca mais detalhada na internet, certo? Então vamos aos nossos slides aqui. Os objetivos da nossa aula de hoje é conhecer os componentes básicos do computador, deixa eu voltar aqui, conceituar, nossa, conceituar os, conceituar internet, vamos entender o uso de hiperlinks, vamos elaborar hiperlinks também, vamos conhecer os principais sites de busca, e vamos praticar o uso de browsers, tá? E vou explicar também para vocês direitinho tudo isso, conforme a gente vai caminhando na nossa disciplina, certo? Então, nós vamos ver aqui o que é hardware. Essa é a primeira identificação que nós temos, pessoal, é o que é hardware. Então já é a primeira palavra aí em inglês que nós vamos começar a se acostumar com ela, certo? Então, hardware é a parte física de um computador. Isso é um conceito principal, é a principal definição de hardware, tá? E é mais simples também para que vocês entendam. O hardware também é formado pelos componentes eletrônicos, como, por exemplo, os circuitos de fios e luz, placas, utensílios, teclado, mouse, monitor e qualquer outro material em estado físico que seja necessário para fazer com que o computador funcione. Então o hardware nada mais é que a parte física mesmo. Todos os componentes do computador, certo? Toda a parte física dele é conceituado como hardware. Professor Willian, alguma consideração? Só explicando aí, professora. Então eu entendi que hardware é tudo que eu posso pegar do computador? Exatamente. Tudo que a gente pegar, tudo que for tangível é o que é hardware. É a parte física dele, certo? Muito bacana. Vamos ver agora o que é software. Software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas pelo computador, com o objetivo de executar tarefas específicas. Também pode ser definido como programas que comandam o funcionamento de um computador. Ou seja, definição mais simples de software. É a parte lógica do computador. E agora, professor, como você entendeu essa parte do software? Bom, já pensando que o hardware é tudo aquilo que eu pego, pelo que a professora Nara explicou, software é tudo aquilo que eu consigo ver, utilizar, porém eu não consigo pegar. Ele não é palpável. Então é isso, professora? Exatamente. Exatamente, né, gente? Então tudo que é programa, tudo que é a parte lógica, sistema, aplicativo, tudo que tiver dentro do seu computador, que for instalado, é software. Certo? Então passamos aqui para conhecer os nossos componentes básicos do computador. Nós temos aqui a placa-mãe, temos também o processador, o HD, que significa hard disk, então é o disco rígido em inglês, a fonte de alimentação, a memória e o cooler. Pessoal, esses componentes básicos são os principais componentes periféricos que fazem o computador funcionar. Então, sem eles, o computador não liga, não funciona. Eu sei que vocês observaram que na mesa do professor William tem vários periféricos, várias coisas em cima da mesa dele. E ele vai explicar agora para vocês o que significa cada um deles, né, professor? Vamos, vamos, vamos tentar mostrar para vocês de uma forma mais visual, né, para que vocês possam, para quem já conhece, rever e para quem não conhece, né, ver pela primeira vez. Então nós perguntamos aqui, o que é mais importante para que o computador funcione, né? Isso é uma brincadeira que a gente faz, de todas essas peças, na verdade o mais importante é a energia elétrica. Se não tiver energia elétrica, o computador dificilmente vai funcionar. Após a energia elétrica, nós temos então a fonte de alimentação, que é essa pecinha aqui. A fonte de alimentação, ela é responsável em receber a energia da tua residência e ela vai transformar aquela energia alternada, que é a energia que chega da prestadora de serviço, né, da Eletrobras ou outra que seja, e vai transformar essa energia alternada em corrente contínua, que vai distribuir nesses fiozinhos aqui, ó, fazendo com que o computador seja alimentado de energia. Cada fiozinho tem uma cor diferente, porque cada conjunto de cores forma uma corrente diferenciada também. A fonte de alimentação, ela distribui atualmente correntes de 3.3 volts, 5.5 e 12 volts, todas elas positivas e negativas também, tá? Mas por que positiva e negativa? Porque nós temos também as correntes negativas que são necessárias para o funcionamento do computador. Essa fonte de alimentação, ela é ligada a um cabo de força, que por sua vez é ligado à rede elétrica da residência, e a outra ponta dela é interligada em uma outra placa que é muito importante dentro do nosso gabinete, que é a nossa placa-mãe. O nome dela é bem sugestivo, por quê? Placa-mãe é ela que vai gerenciar tudo o que tem dentro do computador. Todas as informações, o tráfego para onde ela vai, para onde ela vem, o que que já está pronto, o que que não está, ela é um meio de locomoção desses dados, né? Eu sempre digo o seguinte, quando você pensar numa placa-mãe, pense numa cidade, né? A cidade, ela tem várias ruas, várias avenidas, e nessas avenidas, ruas, ela tem os sinais de trânsito, ela tem os semáforos, ela tem as faixas de pedestres. Então, quando nós olhamos uma placa-mãe, é a mesma coisa. Os dados que correm aqui dentro, eles são como os carros, como as pessoas que estão andando, estão trafegando na rua. E os dados estão andando aqui dentro, só que eu preciso de alguns controladores, eu preciso de alguns sinais de trânsito, poderia-se dizer assim, que seriam os nossos chipsets. Dentro da placa-mãe, nós temos dois chips. Um é esse daqui, e o outro é esse carinha bem pequenininho aqui, ó, né? Esses dois aqui. O que eles fazem? O chipset é responsável em controlar o fluxo de informações dentro da placa. Então, o que está indo, o que está vindo, é ela que faz. Além disso, a placa-mãe também, ela recebe todos os outros equipamentos, todos os outros periféricos, que são as pecinhas de computador, que são conectadas à placa-mãe, fazendo com que ela venha a funcionar ou não. Nós moramos em uma região muito úmida, né? É uma região tropical. Então, há tendência de que o teu computador tenha um grande acúmulo de oxidação. O que é isso? É a umidade no componente eletrônico, ele faz com que gere má contato nos componentes, fazendo com que o teu computador pare de funcionar, e aí você acaba tendo que chamar um técnico. Como que a gente evitaria isso? Uma limpeza de seis em seis meses aí, né? Com os equipamentos apropriados, leve para um técnico. Você evita de estar fazendo com que o seu equipamento pare de funcionar e melhor ainda, você prolonga o tempo de vida dela. Mas sua placa de manhã é importante, professora Naira? Não. Não, né? Sozinho. Nada sozinho funciona, dá funcionalidade a tudo, né? Tem que ter uma ajudinha aí, né, gente? Então, nós temos um cara que é muito importante aqui dentro. Dentro da placa-mãe, nós temos essa basezinha branquinha. Essa base, ela é chamada de soquete, ou base do processador. Por que processador? Muitas pessoas, vou deixar ela aqui, muitas pessoas, o que elas fazem? Ao ver aquela caixa metálica, ela fala, ah, minha CPU, né? Aquilo, na verdade, ela não chama CPU. Aquela caixa metálica, ela chama gabinete. O nome dela é gabinete. Por que gabinete? Porque ela vai receber todas essas peças lá dentro e vai armazenar, fazendo com que ele fique bem guardadinho, evitando qualquer risco de quebrar ou de molhar. Quando nós falamos CPU, na verdade, nós falamos desse cara bem grandão aqui, ó. Olha o tamanhozão desse cara. Esse cara é o CPU. Por que CPU? Porque é a unidade central de processamento. Podemos dizer o seguinte, que esse cara é o chefão de tudo isso daqui. Óbvio, se eu não tiver nenhuma dessas outras peças, não vai funcionar. Só que quando está todo mundo junto, quem organiza e quem manda no processo é esse cara. Por quê? Esse cara, ele faz todos os cálculos matemáticos e aritméticos necessários para o computador. Mas como assim cálculo, professor? Não estou entendendo. Na verdade, quando nós falamos em linguagem de computador, o professor Anara vai explicar isso daqui a pouco, o computador ele trabalha com uma linguagem bem específica. Quando nós digitamos lá o nome, colocar o nome aqui, se der coincidência com alguém, está Ana. O computador ele não entende o nome Ana. Ele vai pegar aquelas três letrinhas e vai converter ela em linguagem de computador. E essa linguagem de computador é tudo matemática. E esse cara é o cara que faz essas conversões, é ele que faz esses cálculos, é ele que manda ela para um lugar, quando ela manda para outro lugar e assim ele gerencia tudo isso. Dentro dele tem um outro cara chamado coprocessador, que é um processador auxiliar. Ele vai dar uma força nos cálculos mais complexos. Então assim, quando for cálculo simples, o processador vai lá e faz. Quando tem algo mais pesado para ser processado, né? Então ele manda para o coprocessador, o coprocessador vai falar assim, ó, fica com fácil que o difícil eu dou conta, né? Então ele vai lá e trabalha e faz os cálculos e dá a resposta. Mas professor, isso é muito rápido, né? Como é que eu não consigo ver isso daqui, professora Naira? Dá para a gente ver esses cálculos? Nada, é tudo muito rápido. E cada vez mais rápido ainda, né professor? E o mais legal é porque está ficando mais rápido e menor, né? E menor. Se nós olharmos um pouquinho na história, um processador desse, ele era quase o tamanho de uma fonte de alimentação. Verdade. Então a tendência da tecnologia é cada vez ficar menor e mais descartável também, né? Bom, além do processador, né? Que nós já conhecemos um pouquinho, nós temos aqui também uma outra peça. Ah, quase que eu me esqueço. Esse processador, por ele trabalhar muito, ele eleva a temperatura muito rapidamente. A senhora sabia, professora Naira, que o processador ele chega de 0 a 100 graus em 30 segundos? Caramba! É? E é proporcional, assim, quanto mais coisas eu abrir no computador, mais ele vai esquentar. Mais quente ele fica. Tanto se você tem um notebook ou netbook e você está acostumado a colocar ele na perna... É, por isso fica muito quente, né? Quando a gente coloca em cima de uma almofada, principalmente notebook, né gente? Bota em cima da almofada e em cima da perna começa a queimar. E isso é um erro muito grande que o usuário faz. Por quê? Quando nós falamos em dispositivos móveis, notebook, netbook, tablet, tudo que vocês estão vendo aqui tem dentro dele, num tamanho bem menor. E o que que acontece? A carcaça, que é a estrutura física que suporta, ela tem algumas cavidades, alguns buraquinhos do lado, que é para ajudar na refrigeração, para ventilar e tirar, professora, esse calor de dentro e jogar para fora. Quando o usuário vai lá e coloca no travesseiro, para estudar lá na cama ou no sofá de casa, o que que acontece? Você tampa essa lateral onde iria ventilar o teu equipamento, fazendo com que ele chegue a altas temperaturas e aí do nada o teu computador desliga. Por que que ele desligou? Exatamente para proteger o teu computador de queimar. Aí você fala, está com problema o meu computador? Não, você que está usando errado. Então, procure usar ele numa superfície plana, não precisa ser exatamente numa sala com ar-condicionado, pode ser numa sala com ventilador, não tem problema não. Só evite tampar esses orifícios que ajudam a refrigerar. Por que isso? Porque junto com o processador, como ele esquenta muito, existe um outro cara, um outro cara muito importante no processo, que é esse cara bem legalzinho aqui. Nós temos aqui uma base de alumínio, que é chamada de aletas de refrigeração. Essa aleta, ela vem em cima do processador. Antes da gente colocar essa aleta em cima do processador, nós utilizamos uma pasta que ajuda na refrigeração, chamada pasta térmica. Até um aluno meu foi colocar, professor, essa história é bem rapidinha e bem legal, e ele foi colocar a pasta térmica e ele fez igual pasta de dente. Ele passou no processador todo e quando ele colocou a aleta fez que nem sanduíche de queijo quente. Abriu e espalhou pasta térmica para toda a placa mãe. Então, se você for trocar a pasta térmica do teu computador, é só um pouquinho. Coloca no processador, volta lá a aleta, ele vai ajudar a refrigerar. Outra coisa importante desse processo de refrigeração é o nosso cooler. Esse ventiladorzinho bonitinho que está aqui, que ele serve para poder ajudar a dissipar a temperatura quente. Ele vai pegar e jogar isso para fora. E o outro cooler do gabinete vai ajudar a puxar um vento frio e vai fazer a rotatividade desse vento quente e vento frio dentro do gabinete, fazendo com que o teu computador ele refrigere e mantenha uma temperatura que ela varia, para um bom funcionamento, entre 47 graus e 62 graus Celsius. Essa é a temperatura ideal. Se o teu computador ultrapassa 62 graus, ele começa a travar e se ele chegar a 65, ele desliga. Mas como assim? Porque isso é uma configuração que tem dentro do setup, dentro da memória ROM do computador. Óbvio que isso é editável, né? Você pode... Ah, não, eu trabalho com um programa, professora, que é muito pesado. E esse programa, ele eleva a temperatura do processador até 70 graus. Então eu posso ir lá no setup, eu altero essa temperatura e só assim, né, você pode trabalhar com um computador acima de 65 graus. Caso contrário, isso não acontece. O teu computador ao chegar em 62, 63, né, antes, até 65, ele vai desligar e aí ele espera um pouquinho, né, coisa de alguns minutos e aí você consegue ligar ele novamente. E aí ele vai esquentando, quando ele chega na temperatura, ele também, ele volta a desligar. Dois fatores para acontecer esse superaquecimento. Primeiro, esse cooler está muito sujo. Ele junta muita poeira. Nós não temos poeira na nossa região. Na verdade, no Brasil não existe poeira, né? Aí na nossa região então, que é a região amazônica linda, né? Nós temos aí o contato com a natureza com mais abundância e isso faz com que gere muito mais poeira, muito mais umidade. E aí nosso cooler, ele vai ficando mais pesado para poder rodar e ele tem que manter essa hélicezinha, esse ventiladorzinho, ele tem que gerar para poder dar conta de refrigerar o nosso processador 4.300 vezes por minuto, professora. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Se ele rodar 2.000, vai resolver, professora? Não. Não, resolve. E a gente também nem percebe quando isso acontece, porque quando o computador fica lento, isso também prejudica muito, né? Quando o computador fica lento, a gente acha que está com vírus, está com algum problema de software, de algum sistema que está ruim, mas às vezes é o próprio rádio, é o processador que está lento, que está sujo e ele às vezes já está travando, né? Verdade. E, coitado do vírus, existe muito, né? Só que assim... Tudo é culpa do vírus. Nem tudo é culpa dele, professora. Então, começou a ficar lento do computador e está com vírus. Sorte dos técnicos aí, né? Que acaba ganhando um dinheirinho extra. Então, assim, limpeza. É que nem controle de TV da casa da gente, professora. É muito engraçado você ver que quando tem um determinado momento que a pessoa começa a apertar com mais força o controle. Dá uma dica para vocês, troquem a pilha. A pilha também troca do controle. É verdade. Então, a gente acha que apertando mais forte... Bate. Bate. Bate no controle para ele poder pegar, aperta dez vezes o botão. Verdade, verdade. Então, falamos então do cooler, tá? O cooler, ele tem que ser mantido de preferência limpo. Professor, mas eu posso abrir meu computador? Pode. Desliga ele da tomada, pega um pincelzinho. Não tem pincel? Pega aquela escova de dente velha que você não usa mais. Seca ela, tá? Uma dica importante. Não assopre. Vai lá e chega... Fuuu... No gabinete. Por quê? Quando você faz isso, sai saliva da tua boca e vai para dentro do computador. Quando você ligar, pode dar um curso e falar... Pô, o professor mandou eu fazer isso e eu queimei meu computador. Então, não faça. Não assopre. Pega uma escovinha de dente velha, bem sequinha. Passa devagarzinho. Não precisa nem remover ele. Lá mesmo, onde ele tá. Passe. Eu pego um pincelzinho desse de pintar. Passa um pincelzinho, tira o excesso. Se você tiver um aspirador de pó, melhor. Pega um aspiradorzinho de pó, vai lá e passa. Já faz isso chegar em casa. Vai lá e fala... Ó, papai, mamãe, eu já consegui, né? Vou limpar o nosso computador. Então, se você tiver o computador em casa, já economiza essa graninha aí. Beleza? Bom, cooler e aletas de refrigeração já tá resolvido. Agora vamos pra um cara muito importante. Que é a nossa memória RAM. É uma memória de acesso rápido. Também conhecida como pente de memória. Mas ele não serve pra pentear o cabelo. É só pra poder deixar o teu computador mais rápido. Se falando de abertura de programas. Ele é um hardware que influi diretamente no software. Então, se eu não tenho a memória RAM no computador, na verdade, de todos esses componentes, se eu não tiver um deles, o computador já não liga. Mas a memória RAM, se eu tenho pouca memória, o meu computador vai tender a ficar muito lento. E assim, eu já fiz a limpeza, eu já troquei a pasta térmica, e meu computador não tá aquecendo. Mas ele continua demorando pra abrir. Tem alguns computadores, você clica pra abrir, vai lá, toma um café, toma uma água, conversa com a vizinha, assiste um capítulo da novela, volta lá, e ele ainda tá ligando. Isso é por causa da tua memória RAM. Da tua não, do computador. A memória RAM do computador, ela tá pouca pro tanto de programas ou pro sistema operacional que você tá utilizando. Então, precisa rever, adicionar mais uma memória RAM, inserir mais uma, pra que ela possa ficar um pouco mais rápido. A memória RAM, nós temos aí vários tipos de memória RAM, que ela é fundamental. O que que acontece com a memória RAM? Quando você liga o computador, ela ativa, e todo programa que você abre, ela vem aqui pra dentro. E ela vai armazenando. Quando você desliga o computador, ou acaba a energia, você não tem um no-break, ou coisa, algum sistema de segurança pra elétrica, o que que acontece? Tudo que tá dentro dela é apagado. Por isso nós chamamos de uma memória não volátil. Tá? A memória que ela apaga quando você corta a energia dela. Então, quando a gente armazena uma informação, armazena um dado, ela não fica na memória RAM. Ela vai pra outra memória, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Tá? Então, a nossa memória principal, a memória RAM, e ela só armazena os dados quando o computador está ligado. Beleza, professora? Tranquilo até aqui? Certinho. Tá tudo certinho até agora. Então, tá bom. Vamos lá, então, pra gente conhecer. E aí, eu abri lá o Word, por exemplo, digitei uma carta, né? Eu fiz um texto bonito, uma poesia, e tá lá no meu computador. Se eu desligar meu computador, eu não salvei ainda. O que que acontece, professora? Vai perder tudo. E aí depois eu consigo recuperar? Não. Não dá, né? Quantas e quantas pessoas choram porque perde? Muito. Em alguns casos, o que que acontece? Você tá usando teu computador, aí acaba a energia. Pô, acabou a energia de uma vez. Desligou teu computador. Aí você liga o computador, e aí você abre o Word novamente, ou qualquer outro aplicativo de edição de texto, e ele carrega lá documento recuperado. Por que que isso acontece? Porque ele tava aqui na memória, como eu não salvei, ele ficou aqui dentro. Como o computador desligou muito rápido, não deu tempo de limpar. e aí ela ficou presa ali dentro, e o sistema conseguiu ir lá e capturar. Tanto que, pra quem já utilizou o computador, você coloca lá pra desligar, né, o caminho correto, ele diz o seguinte, aguarde enquanto o seu computador está sendo desligado corretamente. O que que ele tá fazendo nesse processo? Ele tá vindo aqui na memória, tá limpando, excluindo tudo aquilo, ou outra situação, quando você clica pra fechar o aplicativo, o programa que tá editando o texto, ele pergunta, você tem certeza que deseja sair desse programa? Aí você coloca, sim, eu tenho certeza. E esse arquivo que tá, você quer salvar ele ou não? Quando você clica em não, já era. Já era. Conhece alguém, professora, que já clicou em não, e aí depois queria aquele arquivo? Eu. Eu acho que todo mundo que já fez algum trabalho, já mexeu o computador, já precisou, já fez isso. Já aconteceu também de desligar o computador e não salvar, de dizer não e era pra eu ter dito sim. Droga. Mas acontece bastante isso mesmo. Muito, muito, muito. O que que a gente faz, então, pra não perder esse arquivo, professora? O que que a gente faz, professor? Vamos salvar o arquivo? Nesse cara, né? Salva antes de fechar, pessoal. Porque às vezes, a gente tá, tem muita, tem lugar ainda aqui na nossa região que vai embora a luz. A energia acaba bastante. Então, você tá lá, fazendo seu trabalho, redigindo um relatório, redigindo alguma coisa. E aí cai energia. Então, pra vocês se precaverem, pra não acontecer nada, salvem sempre. Terminou uma folha, vai lá, dá um control B, que é o, nós vamos ver isso ainda com o funcionamento do aplicativo de edição de texto. Então, salva sempre o seu, seu arquivo, pra que não perca. Nada, tudo, né? Tudo que fizer, né, professor? Tem que tá salvando pra não dar problema. Sim. Só cortar o nosso assunto rapidinho, só pra me mandar um abraço em especial, lógico, pra toda, né, todo o estado de Rondônia, mas pro professor Renato e a tua turma lá de Jaru, né? Então, eu tô aqui, eu tô conversando com vocês, mas eu tô de olho aqui no chat também, né? Então, um abraço aí pra Jaru, os alunos que estão atentos lá, professores, que estão lá, fixados lá na gente lá. Então, um abraço a todos aí, tá? Bom, vamos falar então, continuar com o que a professora Renata tava falando. Quando a gente tira ele da memória RAM, né? Que tá lá, pode perder, pode ir embora, né, professora? Pode sair pra perder todo o teu trabalho de um dia, né? Depois eu vou dar uma dica especial pra vocês aí. Quando você clica em salvar, você tira ele daqui e você joga ele pra dentro dessa caixinha preta aqui, né? Nem todos são pretos, né? Esse daqui em específico por essa marca, não sei nem se eu posso mostrar a marca, mas tô mostrando. Que chama HD ou disco rígido. Por que disco rígido? Porque o nome faz jus ao equipamento. Apesar dele tá numa caixa quadrada, aqui dentro nós temos um disco de metal onde ele vai salvar permanentemente as nossas informações. Até que você chegue lá e delete. Mesmo deletando, ainda a possibilidade da gente recuperar esses dados que foram apagados do computador. Vamos pensar no HD como um pendrive grandão, né? onde você salva tudo que você quer com o tempo que você quiser aqui dentro. E aí você pode buscar esses arquivos, né? Quando você abre lá o teu sistema operacional e você clica lá abrir o trabalho da escola, por exemplo. Aí o que que acontece? Esse cara, vocês lembram o nome dele? Quem lembra o nome dele? Será que eles lembram, professora, o nome desse carinha aqui? Eu acho que eles lembram. Eu acho que eles lembram. Vocês chamavam aquela caixona por ele. Então é processador. Aí quando você clica com o mouse lá no arquivo ou dá um entre o processador manda vir uma informação aqui pro HD e fala ó eu quero aquele arquivo pra abrir pro usuário. Ele pega e põe ou joga lá na tela pra que você possa editar pra que você possa imprimir ou fazer qualquer outro trabalho com aquele arquivo. Então esse cara sempre coordena tudo ali que é o nosso processador. Por sua vez o HD ele armazena essas informações e ele separa os dados de acordo com os grupos. Por exemplo eu tenho arquivos de música professoras né professora ele vai pegar todas as músicas que eu tenho e vai colocar num cantinho do HD. Eu tenho fotos lá das férias que eu fiz viajando né a professora foi pra pro exterior foi lá pra Paris né professora ainda não tomara né um dia eu irei ainda não mas pode colocar as fotos aí pode colocar né então beleza a professora foi lá pras férias dela e foi lá e colocou só os arquivos de imagem de fotos de um lado aí eu tenho vídeos eu gosto de baixar bastante vídeos né de sites diversos e ele vai pegar e vai armazenar ele de um ladinho conforme você vai utilizando esses dados esses dados eles vão se espalhando no HD e a outra possibilidade também professora de o computador ficar lento a senhora sabia? verdade ele fica muito lento porque os dados ficam bagunçados quando o processador ele manda buscar ele vai onde era pra estar onde era pra estar aí não está né é que nem eu procurando as coisas da minha casa nunca acho aí ele vai ter que percorrer em todas as outras áreas pra poder encontrar aquele arquivo a senhora é muito inteligente tem orgulho de trabalhar com a senhora que legal cara juntos nós somos assim uou né e é exatamente o que a professora falou quando ele quando ele não acha onde estava ele começa a procurar no HD e isso demora a voltar tanto que tem algumas situações que ele diz o seguinte aparece uma mensagem pro usuário a consulta demorou demais a ser processada refaça ela ou houve um erro na busca em abrir o arquivo né quando o teu computador ele está junta tudo está sujo você nunca trocou a pasta térmica está com muito programa instalado tem alguns vírus né pode acontecer do teu arquivo ele se corromper o que é corromper é danificar aquele arquivo e aí ele não abre novamente então você acabou de fazer salva fecha vai abrir de novo o arquivo ficou corrompido ou seja ele estragou tá então esse daqui é o HD ele serve para armazenar as informações permanentemente professora eu acho que esses são os componentes principais né a gente vai vai no slide tem mais informações né e aí a gente vai continuar falando nisso mais pra frente muito bem parabéns pela explicação professor bela explicação minuciosa detalhada eu tenho certeza que todo mundo entendeu né gente então vamos voltar aqui para os nossos slides para eu mostrar para vocês que todos esses componentes não conseguem trabalhar sem o sistema operacional certo então não adianta nada o a placa mãe o cooler o processador sem o sistema ele vai ligar a máquina tudo bem mas para que eu acesse alguma coisa ele tem que ter um sistema operacional que o sistema operacional é o software básico responsável por fazer a interação do usuário com o hardware então sem sistema operacional um computador é inútil você não teria a plataforma que carrega os seus programas que possibilitam escrever uma carta escutar uma música navegar na internet ou enviar um e-mail eu listei aqui para vocês logo abaixo os principais tipos de sistema operacional que nós temos no mercado então nós temos aqui o mais famoso e o mais utilizado no mundo inteiro que é o Windows que vem da que é a Microsoft a empresa que gerencia ele nós temos depois o Linux que aqui temos a aplicação Ubuntu que é o segundo mais utilizado também depois nós temos Mac Macintosh que são os produtos da empresa Apple depois por último e o mais recente nós temos o Chrome OS que é da empresa Google certo? tenho certeza que vocês já devem ter utilizado o Windows se não utilizaram ainda vão ter o prazer de conhecer é um sistema operacional muito intuitivo bem fácil de utilizar certo? e o Linux ele é gratuito é uma plataforma livre que a gente chama então pra gente conseguir o Windows tem que pagar tem que pagar então o Linux não já é de graça ele é grátis certo? então nós temos aí essa facilidade bom passando aqui em frente vou explicar pra vocês o conceito de internet a internet pessoal ela começou durante a Guerra Fria certo? durante a Guerra Fria a internet começou a ser utilizada como? sem querer em outubro de 1957 a União Soviética lança o foguete Sputnik isso há muito tempo atrás lá durante a Guerra Fria certo? e em 1958 os Estados Unidos criaram a DARPA que é um departamento que eles se comunicavam entre eles dentro do Pentágono por isso que tem esses computadores fechados aqui então aqui era o centro de informações e os computadores em volta eram onde se trocavam as informações porém essas informações eram trocadas apenas dentro do Pentágono dentro de uma sala só então eles já se conectavam em rede através de cabos eles já se conectavam um com o outro aqui em 1966 com medo de algum ataque isso em geral pessoal veio dos militares certo? foi a força militar que estava organizando tudo isso daqui o exército americano com medo de um ataque ao Pentágono eles lançaram a ARPANET eles planejaram aumentar expandir essa rede ao invés de ficar só aqui no Pentágono eles colocaram para que essa essa rede se comunicassem para todo o Estado onde tivesse a guerra o exército americano ele queria se comunicar um com o outro e aí foi aumentando aumentando então eles para comunicação deles entre todas as bases militares em todo o Estado dos Estados Unidos todo o país quer dizer eles fizeram essa esse tipo de comunicação que virou a internet lembrando pessoal a internet não tem um dono não existe uma pessoa que é dono da internet certo? então ela é um tipo de comunicação a internet deixou de ser um meio utilizado somente para buscas é uma rede gigantesca de computadores que se comunicam em todo o mundo ela carrega uma enorme variedade de informações e permite comunicação por meio de correio eletrônico que é o e-mail e serviços comunicação como comunicação instantânea e compartilhamento de arquivos isso nós vamos ver também durante as nossas aulas certo? a internet segundo uma pesquisa realizada pelo site do e-commerce brasil uma pesquisa recente do ano passado ela nós somos o terceiro país no mundo que passa mais tempo na internet então deixa eu apagar isso aqui pronto nós somos o terceiro país no mundo que passa mais tempo na internet olha que interessante né gente quanto tempo a gente passa na internet né professor muito tempo né imagina e trabalhando também né porque acessa hoje a gente tem muita facilidade tudo a gente encontra na internet então por isso a gente acaba passando mais tempo conectado também né eu acredito que agora muito mais né porque tem novos aplicativos aí que está tendendo né a deixar os usuários mais tempos conectados também nós estamos até estudando pela internet o que estamos utilizando agora né o nosso meio de comunicação é a internet olha que maravilha então vamos voltar para o nosso slide é eu tenho aqui nesse gráfico pessoal esse aqui é o total da população brasileira 204 milhões é 110 milhões possuem conta na internet eles são ativos na internet 110 milhões de pessoas tem internet em casa pronto 96 milhões tem conta ativa em rede social 276 milhões olha só professor se nós temos 204 milhões de habitantes e tem 276 milhões de conexões móveis isso quer dizer que nós temos mais celulares do que habitantes ou seja isso acontece mesmo né gente tem gente que tem dois celulares três celulares e todos com conexão né e hoje ainda tem pessoas que existem vários aparelhos que tem mais de dois chips né então a pessoa está conectada com um celular lá mas conectada com duas três conexões é verdade tem alguma pergunta aí professor alguma contribuição tem o Matheus lá de Jaru fez uma pergunta muito inteligente parabéns Matheus ele diz o seguinte quando está baixando desculpa engasguei quando está baixando algo na internet e o computador desliga do nada o aplicativo para de baixar né e recomeça quando o computador liga ou quando o computador ligar continua da onde parou esse download que foi feito boa pergunta mesmo ótima pergunta na verdade Matheus o que acontece depende muito do navegador a professora vai comentar isso daqui a pouco do browser que você está utilizando se você utiliza algum aplicativo de downloads isso vai acontecer com certeza existe alguns muito famosos muito utilizado hoje que eles muitas pessoas usam que ele faz isso ele para o download o computador desliga ou você provoca isso e você pode recomeçar esse download em qualquer momento alguns navegadores suportam esse recurso tá outros navegadores eles não suportam então depende muito do navegador nós vamos falar daqui a pouco o navegador nós vamos dar a dica aí de qual navegador suporta e de qual não suporta esse reinício de download caso o aplicativo seja fechado tá então aí a resposta para o Matheus beleza Matheus pessoal então voltando aqui para os nossos slides quase metade da população possui conta ativa em redes sociais que maravilha né então nós temos aqui a principal rede social no mundo que é Facebook logo em seguida vem o WhatsApp tem o Facebook Messenger para concorrer com o WhatsApp tem o Skype que é o antigo MSN né foi substituído aí pelo Skype demais MSN era ótimo para tudo né trabalhar conversar tudo Google+, também é um tipo de rede social o Twitter que é uma rede social com caracteres limitados Instagram também tenho certeza que todo mundo já ouviu falar aí no Instagram que está ficando bem famoso também está criando muitos adeptos LinkedIn que é uma rede social mais utilizada para o lado profissional tá aqui mais para contatos profissionais aqui que eu passei por cima não consigo ler mais o Pinterest também é uma rede social nova o Badoo é mais como um bate-papo para conhecer pessoas e tal online como se fosse o Messenger só que na internet certo então vamos agora conhecer os nossos principais navegadores browsers o que que significa browser então gente browser é a mesma coisa que navegador certo só que está em inglês palavra mais bonita a gente enrola a língua bastante browser para falar muito legal passar o dia falando essa palavra agora o browser o browser é o software então toda vez que eu disser software gente é o programa certo software programa aplicativo são as mesmas coisas ele permite que você acesse a internet assista vídeos escute música jogue na internet isso aí vocês entendem bastante de joguinho né e interaja com os documentos virtuais da internet também conhecido como páginas web ou seja as nossas páginas web nada mais são do que documentos virtuais é uma página é um hipertexto nós vamos ver também daqui a pouco dentro da internet eu também listei aqui pra vocês os principais navegadores que nós temos aqui então nós temos o google chrome que é da empresa google o mozilla firefox que é da empresa da da linux internet explorer é da microsoft o safari é da apple e o opera que também é linux também é software livre esses dois aqui certo e vou mostrar agora pra vocês quem é o campeão de utilização né eu queria também jogar uma lançar uma enquete com vocês agora quais qual é o navegador que você mais usa aí na sua cidade no seu polo quando você tá na lan house quando você tá na casa de um amigo quando você tem acesso à internet ou pelo celular qual é o navegador que você utiliza mais mandem aí a resposta pro seu professor e o professor digita aqui no chat pro professor william falar pra gente daqui a pouco tá bem então vamos voltar aqui pros nossos slides nessa pesquisa que foi feita aqui já em 2016 dezembro de 2015 né então o campeão é o google chrome com 65,84% da população brasileira acessa prefere acessar o google chrome professor o que que o senhor acha disso é muito legal e pra complementar a resposta do mateus aquela hora lá de jaru do professor renato o google chrome ele suporta esse lance de parar o download né e depois ele retomar o download é um dos navegadores que suporta também verdade é muito bom o navegador o google chrome eu utilizo o mozilla firefox né eu tenho um pouco essa essa minha mania mas ele também é muito bom é bem legal o mozilla firefox ele também trabalha bem certinho ele não é tão lento então ele tem um pouco das funcionalidades que o google chrome tem o mozilla firefox também funciona em perfeitas condições pra senhora ficar feliz professora o mozilla também suporta essa funcionalidade viu só por isso que eu utilizo o mozilla em segundo lugar ficou o internet explorer que está sendo extinto esse nome agora né vai passar pra ed agora já com o windows 10 mas pessoal sinceramente a opinião assim de profissional e que utiliza esse meio o internet explorer ele é um pouco pesado então ele tem alguns problemas de acessos e complementos e plug-ins e tal então usem mesmo ou o chrome e o firefox pra que vocês se saiam bem aí esse android já é mais pra celular certo o safari também posso instalar qualquer um desses desses navegadores em qualquer sistema operacional sim você pode acessar certo então não tem problema você pode instalar em qualquer plataforma qualquer sistema operacional que vocês utilizem eu vou falar com vocês agora bem rapidinho antes da gente ir pra nossa atividade de sala e depois eu volto pra terminar as explicações sobre hiperlinks e passar algumas dicas sobre sites de busca certo pra concluir essa primeira parte da nossa aula de que é formado um site então lembra que eu falei agora em a pouco que ele é um documento virtual né e agora o nome desse endereço desse endereço aqui ó que eu coloquei exemplo como www.google.com ele é uma url e é formado por duas partes o http que identifica o protocolo de comunicação sem esse protocolo aqui gente ele não enxerga o site ele não sabe pra onde ele vai é como se esse comando dissesse ao computador que linguagem ele deve utilizar para se comunicar com o seu browser e o domínio do site que é o nome propriamente dito certo ele tem a extensão pode ser que define a localização dele que está aqui no nosso próximo slide então nós temos o domínio dele tem as abreviações toda vez que você vê um site que tem ponto edu é que ele é de alguma universidade ou uma instituição educacional eu coloquei aqui um exemplo para vocês do ifro.edu.br outra dica também toda vez que o site for somente ponto com google.com globo.com ele significa que é um site comercial o ponto gov significa que ele é um site governamental é um site do governo então eu coloquei um exemplo aqui o site rondonia.gov.br esse br pessoal é porque é um site do Brasil certo se nós estivéssemos na França esse ponto edu ia ser ponto fr então dependendo do país onde você está vai colocar a sigla do país ponto mil significa que é um site militar eu coloquei aqui o site ponto eb exército brasileiro ponto mil ponto br e o ponto org que é o site de uma organização em geral não governamental coloquei aqui também o site santafé ponto gov ponto br bom pessoal nós vamos partir agora para a nossa atividade de sala vocês tem aí quatro questões para responder certo se não conseguirem responder todas não tem problema durante a minha explicação vocês podem mandar as contribuições de vocês pelo chat e daqui a pouco a gente volta para responder as nossas atividades professor alguma consideração antes da gente ir para a atividade só a enquete que a senhora lançou rapidinho o professor Renato lá disse que aqui a galera usa tudo o Chrome é o Chrome tudo bem tá tudo bem daqui a pouco a gente volta com a atividade de sala pessoal Olá pessoal estamos de volta para corrigir as nossas atividades mas antes nós vamos concluir falar sobre um pouco de hiperlinks sites de busca certo vou aqui com vocês nos nossos slides para dar continuidade ao nosso conteúdo então vamos falar agora sobre hiperlinks hiperlink é sinônimo de link então link e hiperlink são as mesmas coisas certo um hiperlink ele consiste em links que vão de uma página da web ou um arquivo para outro então eu clico no lugar e ele vai me levar para outro lugar nós ligamos as páginas dentro de um site ou um site de um site para outro site então geralmente o link quando ele ainda não foi visitado ele vem sublinhado na cor azul deixa eu mudar até minha canetinha aqui e sublinhar aqui para vocês a cor azul então digamos que isso aqui seja um hiperlink que não foi clicado ainda então ele fica geralmente na cor azul a letra dele em azul e sublinhado em azul a tecla de atalho para criar o link é o ctrl k pessoal quem puder anotar todas essas dicas que a gente está dando aqui nas aulas é muito importante principalmente quem não tem computador ainda que está na sala e não tem computador então anotem esses atalhos e as dicas que a gente for dando durante as aulas certo então um link é sinônimo de hiperlink outro exemplo que eu vou colocar aqui ó em site de conteúdo extenso quando é muito grande o usuário vai navegar por um volume muito grande de texto para diferenciar os links já visitados que facilita a navegação então eu coloquei um exemplo aqui ó de no google no site do google que é um site de busca então veja por exemplo o google que exibe as páginas já visitadas por meio de links na cor roxa que são os que já foi os que já foram clicados e o que está em azul ó esses estão em azul esse está em azul é que ainda não foi clicado esses primeiros aqui ó eles que está roxinho isso significa que esse link já foi clicado e se eu clicar nesse primeiro aqui ó ele vai me levar para o site do instituto federal de rondônia então toda vez que você clica numa coisa num nome ou numa imagem que vai te levar para outro lugar isso é um link um hiperlink certo eu coloquei aqui outros exemplos para vocês observarem então o hiperlink em um endereço de uma página web então toda vez que tiver aqui eu vou usar o mouse agora para vocês darem uma olhada deixa eu sair aqui ó então quando eu passo a mãozinha por cima está vendo esse link aqui e está numa imagem então o meu mouse o cursor do mouse está com o ponteiro não sei se vai dar para vocês observarem que está bem pequenininho mas quando eu passo em cima da imagem ele fica com a mãozinha isso significa que essa imagem está linkada ela vai me levar ao a esse endereço que ele está me indicando o portal .ifro.edu.br se eu clicar aqui ele vai abrir para mim esse portal certo a mesma coisa também deveria que no nosso site do IFRO era um outro link também só que com endereço eu posso fazer dessas duas maneiras tá eu vou clicar aqui para que realmente abra a página do instituto então clicou ele já vai abrir o site no meu navegador nós estamos usando aqui o Mozilla Firefox e ele está mostrando aqui o nosso portal do IFRO que eu mostrei para vocês na aula passada que traz todas as informações dos campi em todo o estado certo então vamos voltar aqui para a aula então toda vez que tiver um link um ó esse texto aqui ó últimas vagas IFRO oferta seis vagas remanescentes para Jaru olha Jaru é o o o o o que está aí com a gente né William com o professor Renato então se eu passar o mouse aqui ó em cima percebam que vai criar uma mãozinha se eu clicar aqui ele vai me levar para uma outra página isso é um link certo isso é um hiperlink vamos voltar aqui para a nossa para os nossos slides então agora nós vamos falar sobre os sites de busca nós vimos que tem os navegadores vimos os principais navegadores e nesses navegadores nós podemos acessar as páginas web cada página web dessa existem protocolos que nós vamos falar na próxima aula sobre os protocolos serviços e armazenamentos de dados no site de busca que a gente usa bastante na internet nós temos aqui os principais então temos aqui deixa eu pegar minha canetinha o mais acessado pelo brasileiro e pelo mundo inteiro é o site de busca google certo em segundo lugar pessoal vem o site bing depois vem o site de busca da uol um outro site chamado a procura e ponteiro.com.br essa pesquisa eu fiz recentemente também tudo pela pela internet busquei na internet para verificar esses dados para vocês então só conceituando site de busca são mecanismos de procura agregados a gigantescos bancos de dados com informações sobre páginas web professor se eu podia explicar para a gente um pouquinho o que é banco de dados só para entender como é que essas informações são armazenadas posso sim na verdade só para cumprimentar um dado histórico na verdade o pai de todos esses buscadores essas páginas chamava-se KD então foi o primeiro site de buscas existente usei muito KD também usei muito não que nós somos velhos não é professor não gente não é nós começamos a cedo é isso mesmo começamos cedo tá bom bom continuando falando sobre banco de dados né professor o senhor pediu o que é um banco de dados na verdade é um conjunto de informações que elas são armazenadas em algum alguma mídia ou algum dispositivo para que você possa ter acesso a essas informações para uma consulta posterior ou utilização desses dados para uma determinada função né então no caso de busca quando você digita lá no Google ou no Bing uma informação que você quer ele vai buscar essas informações em um banco de dados mundial que é a internet e ele vai lá e pega e traz resultados que que tenham semelhança com a tua busca nós chamamos isso de palavras-chave então existem algumas palavrinhas chaves que você facilita a tua busca dentro desse processo e tudo isso é possível exatamente por causa do banco de dados são um conjunto de informações que você tem por exemplo se a gente colocar um exemplo prático você tem um banco de dados teu com o que? com o número dos seus documentos nome do teu pai nome da tua mãe endereço da tua casa data de nascimento cidade que você nasceu essas informações sozinha ela não tem valor nenhum rua nome de uma rua professora Joaquim Nabuco Joaquim Nabuco se eu falasse chegasse no meio da conversa e falasse rua Joaquim Nabuco não teria sentido agora um contexto de vários dados juntos aí sim ela tem sentido isso é um banco de dados é isso que eu acabei de explicar no caso das tuas informações todos esses dados juntos eles formam um banco de dados que você pode aproveitar para fazer matrícula na escola num curso viajar para a França como professora Naira enfim várias outras situações ai pessoal então vamos voltar para os nossos slides falar sobre um pouco mais de site de busca eu vou passar para vocês algumas dicas para facilitar a pesquisa de vocês no Google especificamente nesse site porque ele é o maior é o que todo mundo usa então eu vou passar o que vocês vão realmente utilizar um dia e principalmente para usar aqui no nosso curso certo eu vou abrir aqui o nosso navegador que já estava aberto ah professora como é que você passa isso aqui ó isso aqui são controles de mudança de tela no computador então mais um bisu para todo mundo aí segura a tecla alt e a tecla tab vai clicando escolheu a página solta e ele vai abrir a página que você quer alt tab você alterna as janelas do windows tá então aqui nosso navegador eu vou abrir uma nova aba isso aba no mozilla no Google Chrome ele chama de guia mas é são as mesmas coisas só muda o nome da funcionalidade então cliquei aqui eu vou digitar o nome do site google.com outra dica importante hoje em dia você não precisa mais digitar o www e o nome do site que você quer tá então não precisa fazer mais isso basta que você digite só o nome do site dá o enter que ele já vai abrir a página pronto então abriu a minha página aqui eu vou pesquisar alguma coisa na internet pra que eu a primeira dica que eu vou passar pra vocês de acesso à internet de dicas sobre buscas é o seguinte quando você quer procurar um nome específico ou uma frase específica no site de busca você precisa usar as aspas então eu quero encontrar aqui eu vou usar o recurso da lupa que eu já também mostrei pra vocês na aula passada vou aumentar aqui pra que vocês possam visualizar melhor então aqui eu vou colocar entre aspas eu quero tecnologia nas escolas eu quero exatamente essa frase então eu coloco a frase entre aspas certo ele vai mostrar pra mim vários links vários links olha só característica principal do link ele está em azul quando eu passo a mãozinha nele ele fica sublinhado também em azul certo se eu colocar esse meu essa minha frase sem as aspas toda palavra tudo que tiver no banco de dados dele na internet inteira tudo que tiver tecnologia nas e escolas ou seja onde tiver essas três palavrinhas ele vai procurar site e vai mostrar aqui pra mim logo abaixo ele vai encontrar zilhões olha aqui 3 milhões 870 mil resultados com a frase tecnologia nas escolas então é muita coisa muita coisa mesmo pessoal outra dica importante anotem gente anota pra não esquecer outra dica importante quando você quer uma por exemplo uma receita de bolo eu quero um bolo de cenoura mas eu não quero a palavra cenoura eu não quero a palavra cenoura eu vou colocar um bolo coloco o sinal de menos o hífen menos cenoura o que eu estou fazendo eu estou dizendo que eu quero um bolo que não tenha a palavra cenoura menos a palavra cenoura então eu venho aqui e dou um clique ele vai mostrar tudo que tem bolo menos os bolos que tenham a palavra cenoura e mesmo assim ele encontrou ainda 104 milhões de resultados na internet isso também é bem interessante bem legal bom eita deixa eu diminuir aqui outro recurso importante no google pessoal é a calculadora sabia que o google faz cálculo vai saber agora então vou lá vou aumentar de novo aqui para vocês olharem melhor e como que eu vou calcular o número aqui professora simples gente simples demais 10 deixa eu ligar o meu teclado numérico 10 mais 10 dou enter e o meu google olha ele mostra até uma calculadora aqui para mim então ele transforma a minha página em uma calculadora ele já entende as informações que passam para ele é que se tiver número e os conectores de operações aritméticas ele entende que é uma soma quero multiplicar não tem problema 10 use o asterisco para ele entender que é uma multiplicação 10 vezes 10 ele vai mostrar o resultado aqui embaixo ah e se eu quiser encontrar a raiz quadrada de um número não tem problema digita raiz quadrada de 144 por exemplo dá o enter ele vai entender também aqui para mim raiz de 144 é 12 posso encontrar o seno cosseno tangente logaritmo raiz quadrada tudo isso no google olha que maravilha hein professor estou achando que os professores de matemática não vão gostar muito dessa dica não é pior vai todo mundo fazer conta no site de busca agora aí o aluno vai falar professor só vou acessar o google rapidinho professor então fique ligado google não mais na hora da prova na hora da prova né pessoal então vamos voltar aqui os nossos slides essas são as principais dicas que eu tenho para passar para vocês vou diminuir aqui de novo pronto sobre sites de busca certo caso você eu já expliquei para vocês também essa parte de da definição não não expliquei vou falar agora então eu quero uma palavra que eu não sei nunca ouvi falar numa palavra e eu quero saber o que ela significa não tem problema o google também define para você eu quero que ele defina dois pontos e a palavra que você quer que ele defina vamos definir cooperativismo o que que significa e ele vai dar o enter vai mostrar aqui logo no início o significado da palavra cooperativismo e de qualquer outra palavra que você também queira saber certo pessoal bom diminuindo o tamanho passando para a nossa atividade de sala e corrigindo as nossas atividades então na primeira questão foi perguntado o que que significa o core i7 da intel é um exemplo de que alguém respondeu aí professor certo um monte de respostas se está certo eu não sei ainda que legal então eles tinham quatro opções o core i7 da intel é o exemplo de periférico placa mãe barramento ou processador abc ou d bom quem respondeu foi o aluno luan lá de jaru parece que jaru teve um probleminha com a questão de elétrica lá eu não sei se eles já voltaram ou está voltando o professor está online no chat aqui mas eu não sei se os alunos estão conseguindo nos ver bom o aluno luan ele respondeu a questão 1 ele falou que é a letra e professora e letra d ele colocou e é que nós só temos quatro opções né luan abcd abc id então mas se for a última alternativa é a questão do processador e está correto viu luan luan de jaru é a número 1 a resposta correta é processador o core inset i7 da intel intel é a marca e o core i7 é o modelo desse processador são os processadores mais modernos que nós temos atualmente né então é a resposta está correta é a letra d tá pessoal e na questão número 2 nós tínhamos perguntado quais são os sistemas operacionais mais utilizados no mundo ah nós temos tudo restabelecido lá em jaru tudo ok ah que legal né tá tudo bacaninha então sejam bem vindos de volta alunos professor renato também o aluno luan também também respondeu ele disse o seguinte questão número 2 tem o windows o linux o mac e o chrome os muito bem muito bem resposta correta resposta correta eu coloquei aqui a resposta pra vocês ó o windows linux o macintosh então esses são os principais eu até coloquei um gráfico também pra ilustrar quantos qual a porcentagem de todos esses acessos dos usuários com o sistema operacional utilizando no mundo inteiro certo então o windows 7 como eu havia falado pra vocês opa deixa eu voltar aqui então o windows 7 como eu havia dito a vocês ele é o mais utilizado ainda atualmente apesar do windows 7 já não ele ainda é vendido né mas já foi lançado o windows 10 mas o pessoal ainda é o mais utilizado no mundo é o windows 7 em segundo lugar vem o windows 10 recém lançado também e veio sendo bem utilizado né ele tá bem bem bom ainda o windows xp esse sim já saiu de linha já não fabrica mais não revende mais mas ele foi um dos melhores foi a melhor versão da microsoft que eles lançaram né o windows xp ainda tem ó muita gente usando o windows xp por aí em quarto lugar ficou o windows 8.1 também logo que o windows 7 saiu veio o windows 8.1 em seguida veio o windows 10 e em quinto lugar o os x 10.11 esse é o mac tá pessoal mac os da que vai funcionar aí na nos macbooks da apple e tal então professor alguma consideração sobre sistemas operacionais né então na verdade quando nós falamos em windows xp né que é o windows experience ele foi a revolução da 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 microsoft né então onde ela firmou e todo mundo pegou teve um apego muito grande com o windows xp tanto que a professora falou que hoje ainda utilizam depois migraram para o 7 na migração houve uma resistência muito muito grande em sair do xp e começaram a utilizar o 7 e hoje já tem muitos que desapegaram do xp e estão totalmente apegados ao 7 para o 8 não teve tanto tanta demanda ele não conquistou tanto público porém o 10 ele já está fazendo com as pessoas o que aconteceu do xp para o 7 quem vai para o 10 não volta mais para o 7 então são são versões do sistema são distribuições que elas vão conquistando o público com as ferramentas e uma uma questão mais técnica professora o windows 10 ele está muito mais estável do que todas as outras versões anteriores da microsoft então o windows 10 ele tem uma o kernel dele ele já trabalha com mais segurança com mais ele é mais estável né ele tem uma estabilidade muito maior relacionada as outras versões e o intuito sempre das empresas quando eles atualizam seus sistemas melhoram as suas versões é justamente para o bem do usuário tornar o sistema mais intuitivo mais utilizável né e você consiga sempre o intuito da microsoft é manter o usuário sempre conectado né agora é a é o carro-chefe deles é manter sempre o usuário conectado com tudo ali à vista para que ele possa ver tudo na área de trabalho sem que ele precise entrar muito no computador para poder acessar tudo isso certo então vamos a nossa terceira e penúltima questão qual a importância da internet no seu dia a dia professor william tivemos alguma resposta isso é uma resposta pessoal então eles tinham que dizer aí como aonde eles utilizam como eles utilizam se tem muita frequência né se eles usam mais então o aluno Luan está bem participativo o aluno está está mandando mandando bem ele respondeu também ele disse o seguinte que é para me manter para me ajudar e manter informado muito bem legal e agora gente adicionem aí mais uma importância à internet no dia a dia de vocês para estudar né boa que agora vocês estão no curso técnico então a nossa ferramenta maior é a internet para quem tem acesso para quem consegue ter esse acesso consegue é é utilizar a internet é um meio que vocês vão é servir como um aliado agora para que vocês consigam aprender e concluir bem o curso para quem não tem internet também não se preocupa certo nossos professores estão aí para auxiliar vocês se não dá para ver pelo computador está tudo impresso vocês também não vão ser prejudicados pelo fato de estar impresso ou não ter computador por isso que eu falo anotem essas coisas e quando vocês conseguirem utilizar pratiquem certo aproveitem as oportunidades para vocês utilizarem aí os meios que vocês têm na questão 4 nós perguntamos quais são as duas partes que compõem a url de uma página web essa já é um pouco mais técnica né professor mas tem resposta aí no chat tem rapaziada estão mandando um bem que a galera está bacana o Luan disse o Luan né http e domínio do site exatamente a resposta que está aqui no nosso http que é onde as páginas vão se comunicar né e o domínio do site que é o nome propriamente dito do site então pessoal desde já parabenizar todo mundo que fez as atividades todos que estão presentes aí conosco lembrá-los da atividade de percurso que está lá no ambiente virtual ou está aí com o professor de vocês então nós temos aí um questionário com o título AVA hiperlinks internet e sites de busca ele vai até o dia 11 de agosto então aí tem mais uma semana e pouquinho para fazer certo e a outra que também nós temos é a nossa tarefa isso também vai estar aí com vocês se quem não tiver computador professor William vamos nos despedir eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora ainda antes da gente poder ir embora na verdade eu não quero ir embora eu quero ficar aqui professora quanto tempo eu deveria estudar por dia para que eu possa conseguir acompanhar o material mais ou menos uma boa pergunta viu professor bom vai depender muito do seu tempo na aula porque vocês devem estudar de dia e tal mas reservem pelo menos gente pelo menos eu costumo falar assim uma hora uma hora e meia por dia já é o suficiente para que vocês consigam terminar o curso bem preparados com um bom desempenho sabendo lendo bastante no ambiente virtual o material está lá para quem não tem a internet o material é impresso e está aí com vocês também então reservem uma horinha uma hora e meia do dia antes do jantar ou antes de dormir dá uma lida dá uma estudada para que vocês não percam ah perdi uma aula hoje perdi a aula da semana passada acesse a internet vão até o polo fala com o professor que ele tem o material para disponibilizar para vocês eu acho que uma hora é suficiente o que você acha? eu acho também que está bom uma hora todo dia de segunda a segunda ou segunda a sábado deixa o domingo é descansar só no domingo sábado dá para estudar ainda sábado dá para estudar é professora vamos ter que ir embora não vai ter jeito infelizmente até a próxima aula na próxima aula nós teremos aí a terceira aula do nosso curso da nossa disciplina de introdução informática está passando muito rápido aguardamos vocês sempre aí participativos e até mais professor até mais professora Naira até mais professores alunos nos encontramos aí na próxima sexta-feira na próxima aula estaremos juntos novamente um abraço a todos e não deixem de perguntar não deixem de participar não deixem de tirar as dúvidas anotem as dúvidas durante a semana quando for na próxima aula mandem para a gente aí para a gente poder estar ajudando vocês um abraço e até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri